Bom dia! Bom dia, meu irmão! Bom dia, minha irmã! Hoje é terça-feira! Dando continuidade à Palavra de Deus, eu queria que você pegasse a tua palavra aí. Se você não tem Bíblia, não tem problema, acompanhe conosco com a leitura. Agora, nós estamos em Gênesis, capítulo 29, e ele fala sobre o encontro com Raquel. Diz assim a Palavra de Deus. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam três pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada deste poço, que era tapada com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e às cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores. De onde são vocês, meus amigos? Somos de Arã, responderam eles. Em seguida perguntou, vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos, sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam, sim, vai bem. Olha, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse, ainda é dia e é muito cedo para recolher ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam, não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada na boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e muito emocionado começou a chorar e disse, eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido e ali Labão disse, sim, de fato, você é da minha família. E a minha própria carne e sangue. Jacó casa com Leia e com Raquel. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse, não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos negros, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu, trabalharei sete anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse, eu prefiro dá-la a você em vez de algo estranho. Labão, fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou sete anos para poder ser, para poder ter Raquel. Mas, porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os sete anos, Jacó disse a Labão, dá-me a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas, naquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó. E ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava. Azil para Leia, para ser escrava dela. Só na segunda, só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso, foi reclamar com Labão e disse, Por que o Senhor fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu, Aqui na nossa terra, não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espera até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros sete anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou. E quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava, Bila, a Raquel, para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel. Ele a amava. E ele amava Raquel muito mais do que amava Leia. E ficou trabalhando para Labão mais sete anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos. Mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu a luz a um filho e pôs nele o nome de Rubem. Ela explicou assim. O Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve filho, a quem deu o nome de Simeão. E disse. O Senhor ouviu eu, como eu era desprezada, e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi. Pois disse assim. Agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei três filhos. Leia ficou grávida mais outra vez e teve outro filho. E aí se deu o nome de Judá e disse. Desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Somente até aqui, meus irmãos. Nesta história, ou melhor, nesta passagem bíblica, aqui nós vemos como foi que Deus está iniciando o seu processo de tratamento com Jacó. Jacó, ele desde pequeno, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Jacó, ele roubou a prima de leitura do seu irmão. Então Jacó tinha alguns defeitos de nascimento, defeitos de caráter. Mas que lá na frente, ele seria transformado pelo poder e pela autoridade de Deus. Mas nos versículos mais à frente você vai ver isso. A Bíblia fala aqui que Jacó viu Raquel e se apaixonou por ela. Porém, no primeiro casamento, ele olhou para uma e casou com outra. Então sete anos ele trabalhou para casar com Raquel, só que na hora ele casou com Lia. Ele foi enganado pelo seu tio. Então ele teve que trabalhar mais sete anos para poder ter o direito de se casar com Raquel. Essa história era bem interessante. Então é assim que foram formadas as doze tribos de Israel. São os descendentes de Jacó, filhos de Raquel e de Lia e das suas concubinas. Mas essa história você vai ler mais para frente. Então eu te convido desde já a deixar um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Aqui tem um botão de se inscrever, você pode se inscrever no nosso canal. E acompanhe. A minha intenção aqui não é pregar a palavra de Deus. É ler a palavra de Deus para você. Para te incentivar a criar o hábito de todos os dias meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se ela é lâmpada para os meus pés, é porque eu preciso ser guiado constantemente pela tua palavra. Então o meu incentivo aqui é que você leia a palavra de Deus, que você medite na palavra de Deus e que você conheça o Deus da Bíblia. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus te abençoe. Amém nos voltaremos.